Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. No dia de hoje, um vídeo Evolução X, que há muito tempo eu não faço. E nesse vídeo, a gente vai estar falando das formas X de dois eternos rivais do mundo digital. Então, para quem acompanha Digimon desde Digimon Adventure, você sabe que o Leomon e o Ogremon são rivais, né? Os dois não se gostam. Então, eles são tão rivais, tão rivais, que às vezes eles até meio que se tratam como amigos, né? Então, eu vou estar falando aqui nesse vídeo das formas X deles. O que eles melhoram quando eles se tornam X. Então, a gente vai estar falando um pouco dos dois. Vamos começar? Vamos embora! Então, para começar, vamos falar das formas base deles, da forma normal deles. Começando pelo Leomon, o rei das feras, o herói nobre do mundo digital, né? Então, vamos dizer que, diferente de outros Digimons, né? Principalmente no nível adulto, onde eles já assumiram uma forma mais animalesca, assim, o Leomon sempre foi visto como um Digimon heróico, né? Então, ele treina constantemente o seu físico para que ele seja mais forte do que os outros Digimons, e assim ele consiga agir como um herói e salvar os mais fracos e oprimidos, né? Então, dificilmente você vai ver um Leomon que seja do mal. Ele sempre se comporta como um herói, né? Seu ataque principal, o punho do rei das feras, é uma arma poderosíssima nas mãos de um Digimon de nível adulto. Um ataque muito forte para um Digimon desse nível, né? E ele possui uma espada, sendo que essa espada se chama rei leão, né? Ou Shishoumaru, né? Mas também pode ser chamada de rei leão. É uma espada sentiente, é uma faquinha que ele leva com ele. Mas, aparentemente, ela é sentiente. Isso significa o quê? Que essa faquinha que ele usa tem inteligência. Ela consegue se comportar por ela mesma, pensar por ela mesma. O que é incrível, porque isso nunca foi usado de forma alguma, né? Ou seja, ele tem uma espada mágica muito poderosa, né? Muito interessante aí. Fora isso, o Leomão, obviamente, tem duas características muito importantes que a maioria das pessoas sabe quais são. Uma delas... Bom, o Leomão sempre morre, né? O Leomão sempre morre em todas as histórias que ele aparece. Mas não é bem assim. Não são todos os Leomãos que morrem. Apenas aqueles que apareceram em temporadas, na maioria das vezes, teve um destino parecido, né? Por isso ele ganhou essa fama, né? Do Digimão que sempre que aparece, ele morre. Então é complicado. E a segunda característica importante sobre o Leomão é que ele é o eterno rival do Digimão, chamado de o caçador de Digimãos, que é o Ogremão. Também chamado de Orgemon, né? Ambos os nomes ficam corretos pra ele. Bom, Ogremão é basicamente um Digimão baseado em um Oni, né? Que são os Onis. Eles são os trolls, os demônios japoneses, né? Então por isso ele tem essa aparência verde com chifres na cabeça, essa bucona aberta, esses cabelos brancos. Até as roupas e o takapi, né? O porrete que ele usa, são todos baseados na aparência que normalmente os Onis possuem, né? Mas você pode estar chamando ele de Ogremão, comparando ele com os Ogros, que também são verdes, que fica certinho, né? Bem musculoso em relação ao Leomão. Ambos provavelmente têm forças parecidas, e é por isso que eles sempre se enfrentam como rivais. O Ogremão é chamado de o caçador de Digimãos, porque, bom, ele caça outros Digimãos pra estar se tornando mais forte, pra estar mostrando que ele é o melhor e coisas do tipo, né? E normalmente ele lidera exércitos, às vezes, de Goburimons, coisas do tipo. Você vai ver coisas desse tipo acontecendo em várias temporadas e histórias diferentes de Digimão, né? Ele é um Digimão bem violento, né? Com temperamento ruim, é difícil de você lidar com ele. Bem selvagem, né? Ele tem, na forma normal dele, um tacape, né? Um porrete, que é um osso, né? E, basicamente, é dito que, quando um Skullgreymon foi derrotado, um dos ossos dele se tornou o porrete que o Ogremão usa, né? Basicamente é isso. Então, você pode dizer que o Ogremão derrotou um Skullgreymon, ou você pode dizer que o Skullgreymon foi derrotado e o Ogremão, se aproveitando desse fato, pegou um dos ossos dele e tá usando até agora. Ele tem um ataque, também, chamado Raoken, né? Que é uma versão do Ogremão do Punho do Rei das Feras do Leomão, que, traduzindo esse nome, fica Punho do Rei Supremo. Então, o Leomão tem o Punho do Rei das Feras, enquanto o Ogremão tem o Punho do Rei Supremo, né? Até nisso, os dois são rivais, no nome do ataque também, né? Aí, então, a gente vai pra parte principal desse vídeo, que são as formas X que os dois possuem, né? Antes, apenas o Leomão possuía uma forma X por muitos anos, porém, recentemente, a forma X do Ogremão foi criada. Então, as duas vão aparecer aí pra vocês. Então, lógico que eles têm diferenças. Diferenças muito legais e muito importantes, extremamente curiosas. Mas vamos começar, então, novamente pelo Leomão. O Leomão, quando ele se tornou X, ele, basicamente, o instinto dele de ser um herói ficou ainda mais forte. Então, ele quer se tornar ainda mais forte o tempo todo pra que ele consiga ser, então, uma força da justiça que vai proteger todos os Digimons fracos e oprimidos em todos os momentos, né? Antes, ele só possuía a espada Rei Leão, né? Que é a Shishou Maru, a faquinha que ele possui. Ele ainda possui essa faquinha. Mas ele possui uma segunda arma agora, que é uma espada longa, né? Que se chama Juga Maru, ou Presa da Fera, né? Então, além dele ter aquela faquinha pequena que ele usa pra lutar, ele também tem uma espada bem grande, uma espada larga, que ele usa pra lutar constantemente agora. E é dito que ele usa as duas ao mesmo tempo pra lutar. Então, ele, basicamente, é um lutador, é um guerreiro que usa duas espadas, né? E, graças a isso, ele ganhou um apelido no mundo digital. Ele é chamado de a Fera Gladiadora, né? Ele é um gladiador, uma besta gladiadora, né? O apelido dele. Ele ainda possui o Punho do Rei das Feras, muito mais fortes os socos dele agora, até porque ele tem partes de metal cobrindo os punhos e a parte do braço dele, assim, também, né? É um Digimon muito mais protegido agora. Então, a força física dele é muito maior. Uma coisa que eu gosto do Leomon nessa forma é que ele tem uma aparência bem mais de fera. Ele lembra bem mais um leão mesmo, né? Da natureza nossa, né? Não que antes ele não lembrasse, mas agora, se você olhar nele, ele parece bem mais um leão humanoide real mesmo, né? E daí, então, por último, ele tem uma coisa que é incrível, que é essa capa vermelha que ele leva nas costas. A maioria das pessoas nem liga pra isso. Ah, é só um detalhe. Porém, na descrição oficial do Leomon X é dito que esse manto vermelho que ele leva nas costas é uma marca da prova do herói. É quase como se fosse uma prova de que o Leomon X é um grande herói. Essa capa foi dada pra ele quando ele confrontou um Digimon de nível Mega, né? Mas não qualquer Digimon de nível Mega. O Digimon de nível Mega a qual o Leomon X confrontou foi o Duquemon, o Galantimon, antes dele se tornar um Digimon X. Então, antes do Galantimon se transformar em Galantimon X, ele, obviamente, já tinha uma capa vermelha. Então, aparentemente, o Leomon conseguiu essa capa vermelha do Duquemon confrontando ele. Então, a gente não sabe se o Duquemon simplesmente tirou a capa e deu pra ele ou se ele arrancou essa capa do Duquemon. Não tem como saber. Porém, eu acho super interessante que, nessa batalha, o Leomon conseguiu confrontar o seu inimigo e ele não morreu. Ai, que interessante. Esse Leomon, o Leomon X, sobreviveu, pessoal. E ele conquistou a marca do herói. O que é uma coisa muito interessante, até pelo fato de que, tanto o Duquemon quanto o Leomon são Digimons protagonistas de Digimon Tamers. Então, eles têm uma conexão ainda mais interessante, mais forte, quando o Leomon ganha a sua forma X. E daí, a gente passa, então, pro seu rival. Ainda são rivais, mesmo quando eles são Digimon X ou Gremon X, né? Ou Orgemon X, das duas formas. É dito que, quando ele assume essa forma, o lado dele de temperamento cruel e violento fica ainda mais intenso. Então, ele é um cara ao qual o tempo inteiro parece que está de mau humor e ele vai atacar os outros na hora que ele quiser, né? Ele muda de um Oni selvagem pra um metaleiro. Ele fica bem parecido com um vocalista de bandas de rock, como Kiss, por exemplo, né? E tão intensamente esse lado dele aflora que ele não usa mais o porrete de osso. E sim, agora, ele pegou uma guitarra elétrica e uma serra elétrica e fundiu as duas e criou uma arma que ele usa pra bater. Parece um machado, na realidade, né? Mas é uma mistura de guitarra elétrica com serra elétrica. E é dito que ele consegue tocar essa guitarra serra elétrica, né? Por onde ele cria um ritmo de rock and roll e, através desse ritmo, ele criou um ataque novo chamado Wick End, né? Então, Wick End pode ser traduzido pra final dos fracos. Mas se você ler Weekend em inglês, se traduz pra final de semana, ou feriado, né? Então, provavelmente, ele é bem preguiçosão e é por isso que tem esse nome, essa brincadeira com a palavra. Mas também pelo fato de que ele odeia os fracos. Então, provavelmente, também se traduz corretamente pra fim dos fracos. Muito interessante, né? E parece um nome de música que seria atribuído a uma música de rock também. Fica super maneiro pra caramba, né? Pra nova aparência que deram pra ele. Que é muito interessante, porque provavelmente ele seria um bom parceiro ou inimigo pro Shoutmon, por exemplo, que é um Digimon que também usa músicas e coisas do tipo de rock pra estar lutando, né? Esse ataque Wick End, quando ele toca, libera uma onda de choque poderosíssima que, aparentemente, além de dar choque nos inimigos, ainda despedaça eles. super interessante. Fora isso, o corpo dele agora, ele tem várias marcas de um roqueiro, né? Ele tem essas coisas com espinhos nos pulsos, várias pinturas em vermelho pelo corpo, apesar de que pode ser que essas pinturas em vermelho sejam o sangue dos seus inimigos, né? E tudo mais. Uma aparência bem tribal, ainda de um Oni, né? Que é exatamente o que ele é. E tudo mais. Então, assim, ele ainda consegue estar lutando da mesma forma que antes e ele ainda vai se comportar como rival do Leomão. Só que a gente pode ver que o Leomão foi mais pro lado do cavaleiro-herói e o Ogremon foi pro lado de roqueiro-metaleiro do mal que vai bater em todo mundo que for fraco, né? Então, super interessante. Eu adoro os dois. Os dois são incríveis, né? Tanto o Leomão medieval, nesse caso, né? O Leomão X e o Ogremon roqueiro pra caramba. Eu adorei os dois. Eu acho que as duas formas ficaram incríveis e eu não gostaria que elas fossem diferentes disso, né? Então, agora que a gente já conhece bem os dois, eu vou pedir que vocês, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do Leomão X e do Ogremon X. Tudo o que vocês quiserem. Curiosidades? Mais dúvidas? Deixem tudo aí nos comentários que vai ser super legal. Também vou pedir que, se possível, como sempre, vocês deixem um like. Vocês se inscrevam no canal. Clique no sininho e compartilhem esse vídeo. Tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Deixo um abraço carinhosíssimo a todos vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui de Gia Escolhidos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.